Nerdinhos, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, sejam muito bem-vindos desde o último vídeo que eu fiz sobre consistência na queda, como cair do avião, como pensar o jogo no momento inicial, vocês me pedem isso que é como lidar com as zonas finais do jogo. Então a gente vai falar um pouco aqui das safes finais do Warzone e como jogá-las de forma inteligente, tá bom? Então nós vamos separar aqui alguns tópicos, o primeiro deles é Cuide das suas costas, né? Considerando que essa é a safe final, eu busquei aqui o lugar entre a Storage Town e a Superstore e considerando também que as safes muito frequentemente, e tendem a ser assim, tá? Algoritmos inclusive de outros Battle Royales, elas se fecham em lugares mais abertos. Bom, então essa é uma área altamente provável de onde a safe pode fechar e todos os times vão sofrer pressão do gás para se movimentarem para essa área. A primeira coisa que você precisa saber quando estiver se movimentando para dentro da área amarela é se as suas costas estão cobertas. E se estiverem cobertas, e se não estiverem cobertas, na verdade, você vai fazer um processo chamado de Gatekeeping, tá? Gatekeeping é ser o porteiro da zona. Então, vamos dizer aqui que você e os seus amigos estão dentro da zona, mas vocês viram que em Storage Town tem adversários, beleza? Então, aqui tem adversários, né? Você não quer ficar procurando alvos na sua frente sabendo que atrás tem inimigo. Então, o que que rola? Vocês vão marcar essa posição de forma que os oponentes não possam progredir para o gás sem que eles sejam abatidos. A partir do momento que a safe fecha e vocês sabem que as costas estão protegidas, que não tem inimigos vindo para te surpreender pelos flancos, existe toda uma análise de terreno a ser feita, até porque a safe vai continuar fechando. Isso aqui, considerando que eu estou chamando de safe final, quando bate ali sete times, faltando sete equipes, seis equipes, cinco equipes, é a hora de dar uma paradinha de correr atrás de kill e pensar assim, Ok, como é que a gente ganha esse jogo? Tá ligado? Se vocês quiserem simplesmente continuar farmando kill, o jeito de fazer isso e o jeito de se movimentar na safe é circular a borda externa da safe. Ficar fazendo volta na borda externa. Isso por quê? Primeiro, você não vai tomar tiro das costas porque você está literalmente na borda da safe. Você não quer ficar no meio e ser surpreendido por qualquer adversário. E segundo, porque inevitavelmente você vai achar adversários, beleza? Pode não ser a trocação mais sadia da sua vida, porque pode acontecer de você estar no aberto, mas se simplesmente você quer trocar e ganhar kill, é esse o seu jeito de achar a trocação que você deseja. Agora, se você chega no final e quer realmente ganhar o jogo, quer a vitória, quer entrar naquele helicóptero para fugir do gás, você tem que analisar terreno para ver se tem pontos de cover, como negativos, pontos de high ground, se você puder subir em cima de uma dessas casinhas ou em cima de um desses telhados, são posições fortes. Caixas e vendas são pontos de interesse, mas como a área das últimas safes é altamente restrita, provavelmente se você for nessa caixa e nessa safe sem ter bastante cuidado, você vai ser alvejado e destruído. Então é ultra, ultra, ultra importante que haja cover e que haja muito suporte do seu time para quando uma pessoa vai para a venda, por exemplo, ou vai pegar um loot na caixinha, porque geralmente é um ponto de interesse, os adversários sabem que é um ponto de interesse, e são lugares que enquanto você está interagindo com aquele item, você fica imóvel e completamente suscetível a um tiro na cabeça, por exemplo. As últimas safes acabam sendo um jogo de tempo e espaço, uma vez que você não precisa diretamente engajar um outro esquadrão para ter vantagem. O mero fato de você ficar seguro com os seus parceiros já te dá vantagem, vamos dizer que, por exemplo, tenham cinco equipes e você deseja que elas se eliminem primeiro para você ficar 1x1 com essa galera, sobretudo se o seu time estiver inteiro, né? Então você aproveita qualquer cover que você tiver, você tem que jogar com o relógio, como eu falei, um jogo de tempo e espaço, tem que jogar com o relógio, tem que ver quando o gás vai fechar, até onde o gás vai fechar, o quanto você precisa se movimentar. Às vezes a safe fecha para o seu lado e você está com cover, você simplesmente não precisa se movimentar, né? Então tem gente que tem dificuldade nessa última safe de entender o processo do jogo, que nem sempre envolve um tiroteio desenfreado, aliás, é desejável que não envolva um tiroteio desenfreado, entendeu? Você não precisa ficar procurando briga, é desejável que você não procure briga, que você encontre os combates de uma forma segura, de um ponto de vantagem, especialmente se você também tiver vantagem de armadura, munição, alcance, se você estiver com o seu low-out é muito melhor, indetectibilidade, se você estiver com ghost, então tem todos esses aspectos, tá? Vantagem, número do seu esquadrão, né? Como eu já tinha falado, armadura, alcance, munição, imunidade a ghost, então você tem que ter tudo isso na sua cabeça pra você jogar um jogo como se fosse um jogo de xadrez, né? Nesse momento o jogo deixou de ser apenas um jogo de ação, o jogo deixou de ser um jogo mecânico, o jogo deixou de ser um jogo de tiroteio e passou a ser um jogo estratégico, né? Você tem que pensar com os recursos que você tem, como é que você faz pra ganhar, beleza? Se você conseguir manipular a área e manipular o tempo e o espaço a fim de que os outros squads colidam antes de você precisar de lutar, beleza? Agora, se você realmente tiver que trocar tiro, é desejável que você faça isso o mínimo possível e de preferência sem perder parceiros, tá? Então, andando sempre em equipe, não expletando, expletar na safe final, tá? Salvo em situações de jogo profissional, é roubada, porque a chance do seu parceiro tomar um pick-off e, sobretudo, ser finalizado é muito grande. Lembrando que a galera tende a finalizar mais os alvos no final do jogo por conta da chance de self-hass, tá bom? Então, a chance do seu parceiro ser escaralhado, já não tem mais gulag, já tá tudo fora, é grande. Evitem explitar, andem todos juntinhos, sempre marcando, dando cal, visualizando e ganhando terreno, beleza? Então, se você se movimenta, você se movimenta de cover em cover e, se não tiver como, vamos dizer que é a safe-fast bem aqui no meio, depois, tá? Então, aqui é um lugar reto, é um lugar plano e não tem cover nenhum. Você vai esperar até o último minuto do gás pra sair do seu cover, pra sair do seu cover aqui, pra sair do seu cover aqui, pra sair do seu cover aqui, tá? E você vai andando e tentando pingar os oponentes e tentando visualizar os oponentes e aí a trocação vai acontecer, tá bom? Mas, tipo, sei lá, o gás fecha, você tem 30 segundos pra mover. É completamente inaceitável que o seu esquadrão saia daqui com 30 segundos e entre no meio da zona onde é a safe, tá? Porque, né, o gás vai fechar, vocês vão ficar no meio do aberto durante tempo demais, né? Pode abaixar aqui, pode ficar rastejando, não importa. Vocês se expuseram durante muito mais tempo do que essa galera. É provável que essa galera tenha tempo de se posicionar aqui atrás do cover ainda e durante 20, 15 segundos ter a possibilidade de trocar tiro com vocês que estão bem posicionados na safe, mas se posicionaram cedo demais a fim de ganhar as trocações. Então essas são noções básicas aqui que eu queria passar pra vocês a fim de que vocês enxergassem a safe final do jogo com um pouco mais de inteligência. Aqui nós temos outro exemplo de safe. Essa aqui é a TV Station, tá? Só pra dar uma referência pra vocês. E aqui é uma safe, é uma localidade que envolve um pouco mais de terreno, tá? Então vocês podem ver como aqui você tem todo um negativo, né? O negativo é a parte rebaixada. O negativo é o contrário do terreno elevado, tá? Se você fica no topo de uma montanha, quando você tá atrás da montanha, no vale, você tá no negativo. Beleza? Pra quem não conhece. Então aqui, o negativo é um lugar que te dá cover. Mas não é necessariamente um cover bom. Se você consegue subir no negativo pra ganhar a visibilidade do terreno de cima, tá? E trocar tiro na mesma reta dessa pessoa que tá ali em cima, é bom. Só que a gente sabe que no Modern Warfare, e sobretudo dentro do Warzone, essas pedras são extremamente escorregadias. Em alguns lugares aqui não dá pra você subir, tá bom? Então, isso aqui é perigoso por dois motivos. Primeiro, porque se um cara chegar aqui na beirada, tá? Na beiradinha do negativo, ele vai poder marcar toda a sua transição, tá? E você não vai poder bater de frente com ele. Você não pode subir pra flanquear ou pra chegar no mesmo nível. Você fica refém. Você é uma ovelha e ele vai te matar. O segundo é que se o gás fechar aqui pra cima, você não tem como rotacionar, né? Dependendo de como o gás estiver fechando, você não tem como dar a volta pra subir. E você não tem como subir direto, você vai morrer. E quem nunca morreu em situação de negativo, onde você simplesmente não consegue escalar a superfície que você precisa, né? Então, negativo é bom, mas nem sempre o negativo é íngreme demais, beleza? Eu vou dar um exemplo. Essa área aqui é uma área de terreno bastante... Não acidentado, mas ele é um terreno variável, né? Tem morrinhos e tem descidinhas. E aqui você consegue se esconder atrás dos morros, né? Atrás do morro aqui, atrás do morro aqui, atrás do morro. São negativos legais, ó, pra você considerar. Aqui já é mais um terreno elevado. Mas aqui é um pouco triste. Se você estiver no negativo aqui no canto, né? Onde você consegue pegar cover na parte baixa do terreno, mas também dar uma voltinha e se posicionar melhor, é legal. Então, o terreno, né? O relevo tem que ser considerado, não só nas horas das últimas safes, mas em trocas um pouco mais estratégicas, um pouco mais de média distância, curta distância, fora de casinha, né? Nem sempre você vai poder contar com cover aqui. Tem ainda cover de casinha, cover aqui da antena, né? Aqui é uma antena. Mas às vezes você... E a maioria das vezes, eu acho, a safe fecha no aberto. E então, no aberto, você tem que usar os recursos que você tem. Outra coisa muito interessante no Battle Royale profissional é que quando você está ganhando visão do terreno, né? Não se coloque de uma vez... Por exemplo, você está aqui no negativo... Deixa eu limpar aqui. Você está aqui no negativo... E você quer ganhar visão, né? Dessa parte aqui. Não anda de uma vez. Não mostra o seu corpo inteiro, tá? Usa o Head Glitch. Põe somente a sua cabecinha. E se possível, dá pequenos pulinhos, assim. Vai vendo o terreno de pouco em pouco. Porque pode ser que você avixe um squad inteiro. E se você se mostrar, você vai ser fumado por três caras ao mesmo tempo. E aí você deixa o seu esquadrão em desvantagem, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joguem com o Ogro. Um beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho